Fala galera, tudo jóia? No vídeo de hoje eu queria falar sobre algumas coisas que me ajudam a ser mais produtivos Coisas do dia a dia, provavelmente algumas delas vocês já fazem Então é isso, vamos direto pro vídeo Bom, a primeira coisa que eu queria falar é Facebook Acho que quando você pensa em produtividade Uma coisa que vem na sua cabeça é Facebook porque é o oposto O que pode te ajudar sendo que você gosta do Facebook e você não quer abandonar? Eu tenho um motivo particular que eu gosto muito do Facebook Que é, caso você não saiba, eu moro na Austrália Então eu to longe da minha família, to longe dos meus amigos Eu gosto das ferramentas sociais justamente pelo fato delas nos aproximarem Consigo manter um contato bacana com a minha família, com os amigos e tal E o Facebook é uma ferramenta essencial pra isso Só que o Facebook tem um problema Ele vem com muita coisa junto E as vezes não é tudo que você precisa Então tem duas coisas bacanas que eu uso no Facebook Que me ajudam a não ficar tão distraído Não pegar tantas distrações, receber muitas notificações e tal A primeira delas é usar o message.com Que é um site que também é do Facebook Inclusive você não precisa autenticar Ele já autentica nos dois sites automaticamente E é um site focado pro seu inbox, né? O seu mensageiro do Facebook Então você consegue ir lá e você vê só as suas conversas Você não vê mais nada Você não vê suas notificações, você não vê sua timeline, você não vê nada Então é muito útil É bem parecido com o app que tem pra iPhone, pra Android, etc Só que é na versão web E a segunda coisa, a mais interessante É uma coisa que eu aprendi com o meu amigo Fábio Arquita Ele disse que praticamente não segue nenhuma pessoa Nenhum amigo no Facebook Ele só segue páginas e grupos e marcas E qualquer coisa que ele tenha interesse Eu comecei a fazer isso, sabe? Tipo, aqueles amigos que As vezes você nem é tão amigo assim Mas você tem algum motivo pra manter ele lá no seu Facebook Então, o que eu tô fazendo? Eu tô dando unfollow em todo mundo A gente continua amigo, mas eu não recebo as coisas As vezes pelo fato de que a pessoa só posta besteira E tem muita gente que só posta coisa inútil Coisa que não faz sentido Coisa engraçadinha e tal E não é o meu objetivo no Facebook Então eu uso ele mais pra manter contato com as pessoas que eu gosto Então não faz sentido ficar vendo videozinho de gatinho Esse tipo de coisa, sabe? Então essa é a dica Siga somente as páginas e grupos E coisas que realmente te interessam Você vai ver que suas notificações diminuem muito E você vai acabar ficando mais produtivo Mesmo assistindo o Facebook A segunda coisa que eu queria falar São podcasts Na verdade, esse tema específico Esse ponto específico Foi o que me motivou a gravar o vídeo hoje Eu tava caminhando, escutando podcast E aí veio essa ideia assim Várias ideias juntas e tal Eu anotei Eu tenho um mini roteirozinho assim Um mini scriptzinho aqui E é basicamente isso que eu vou falar agora Caso você não saiba Eu sou um grande fã de podcasts E eu ainda vou fazer um vídeo específico pra isso Contando quais eu escuto Por que eu os escuto E quando eu os escuto Podcasts me ajudam a caminhar Então eu tento caminhar Uns 6, 8km todo dia E simplesmente sair pra andar assim Olhando pras coisas É meio maçante É meio motivador Então a primeira coisa relacionada ao podcast Uma coisa que eu aprendi com meu amigo Maurício Almorim Grande abraço, Mau Acelerar os podcasts A maioria dos apps Que tem... Dos apps de podcasts Você tem a sua opção de acelerar As velocidades mais comuns são 1.0 Que é o padrão, né? Eles também deixam você colocar Slow motion Que seria tipo 0.5 Que é meio inútil Mas os mais interessantes São a velocidade 1.5 2.0 Ou até maior que isso Se você conseguir, né? Eu geralmente aconselho as pessoas A começarem no 1.5 E aí vão avançando À medida que elas forem conseguindo Tá, mas aí você me pergunta Ô Lucas, mas vai ficar todo mundo Com vozinha de tico e teco? Rapidinho e tal Não Sabe por quê? Porque essas apps são inteligentes Ao ponto de... Ele não... As apps não exatamente aceleram o áudio O que elas fazem é cortar Cortarem os... Os passos em brancos Os passos de silêncio Dos áudios Então... Você... Se a pessoa falou Ah... Eu vou fazer tal coisa No podcast vai ficar Ah, eu vou fazer tal coisa Tipo, ele vai cortar esse espaço Entre uma fala e outra Então não fica com aquela voz de tic tac Ele é bem inteligente pra isso E você... Basicamente... Ganha o dobro de tempo pra escutar Eu tinha esse problema Eu tinha muito podcast pra... Pra escutar e não tinha tempo Então acelerando os podcasts Eu consegui escutar muito mais Né? Absorver muito mais informação Muito mais conhecimento No mesmo tempo Então essa é a primeira dica Que eu aconselho que você faça Ah, isso vale pro YouTube também Se você olhar aqui embaixo Vai ter uma... Configuraçãozinha Um... Aquela... Engrenagem Onde você clica Você consegue selecionar a velocidade A segunda dica Tá relacionado com o fato De que... Ah... Um tempo atrás Eu comecei a descobrir novos podcasts Só que eu já escutava muito Nesse próximo vídeo Que eu vou fazer Vocês vão ver Que a minha lista de podcasts É muito grande E eu não tinha tempo nem Pra escutar eles Imagina se eu fosse adicionar mais podcasts A primeira coisa que eu Pensei em fazer Foi... Não... Não vou nem... Nem tentar escutar Talvez eu coloque numa lista Alguma coisa Mas eu não vou escutar isso aqui não Não vai dar certo Mas, de fato, o que aconteceu foi o seguinte Eu fiz o contrário Eu comecei a adicionar todos eles Todos que eu gostava assim Eu comecei a adicionar E eu falei Eu vou atrasar os que eu já escuto hoje E eu vou começar a escutar esses novos Aí você me pergunta Pô, mas se você adicionar mais Você não tá sendo mais produtivo Você tá bagunçando mais O seu horário O seu tempo, né? Como é? Tipo... Faz sentido Sabe por que que faz? Se você não escutar os podcasts Isso, tá? Eu tô dando o exemplo de podcast Mas isso serve pra qualquer coisa na sua vida Qualquer coisa que você vai postergar Que você vai deixar pra depois É... Se você não fizer Pode acontecer duas coisas A primeira é você Gostar muito daquilo Tipo, você escuta Vamos por... Ah, não quero adicionar esse podcast agora Quando eu tiver tempo eu escuto E aí você espera um ano Aí... Ah, agora eu tenho tempo Agora eu vou escutar E aí você escuta Você descobre que ele é muito bom Ele é excelente Aí você vai pensar Por que que eu não adicionei esse podcast antes? Por que que eu não escutei antes? E a segunda coisa que pode acontecer É... Ele ser ruim E aí você vai pensar Puts... Eu fiquei com isso na cabeça Sabe? Me consumindo No final das contas nem valia a pena Mas se você não testar Você não vai descobrir Então... Essa dica é meio maluca Tipo... Se você tá com muita tarefa Você adiciona mais tarefa É meio confuso Entre muitos podcasts bons E podcasts ótimos Fique com os ótimos Você pode estar escutando Vários podcasts bons Mas... Você pode estar deixando pra lá Os que são ótimos E isso aconteceu comigo Eu comecei a escutar alguns Pensando... Ah... Esse aqui nem é tão famoso Nem... Nem conheço esse cara Nem... Nem é tão... Tipo... Ninguém fala dela Ninguém comenta Deve ser muito ruim E aí você descobre que é muito bom Inclusive é melhor do que Aqueles que você já escutava Eu escutei uma frase ontem Em um podcast também Podcast do Erick Rocha Que ele falou a seguinte frase Cuidado pra não se arrepender Daqui a dois anos De não ter dado o primeiro passo hoje Essa frase é muito interessante Dá pra... Dá pra refletir em cima dela A terceira coisa que eu queria falar São livros Eu tenho muitos livros que eu quero ler E... Uma coisa que me ajudou Essa dica é meio óbvia São os audiobooks Né? Então se você não tem tempo Nem pra ler livros de papel Nem e-books Você pode escutá-los Né? É... Você pode sair pra caminhar Você pode sair pra correr Você pode sair pra fazer exercício Você pode estar simplesmente Tidindo pro trabalho E... Uma coisa que ninguém percebe Mas é possível ler um livro inteiro E às vezes uma hora Uma hora e meia Duas horas Então você pega um livro Que você provavelmente Ia levar mais tempo Porque quando você tá lendo Você é a pessoa que tem que estar ali Você tem que estar concentrado Você não pode estar fazendo mais nada Você tá muito mais propício A ficar distraído A pegar uma distração Né? Agora quando você tá caminhando Ou correndo Ou fazendo exercício Ou dirigindo pro trabalho Ou qualquer outra coisa É mais difícil você ter uma distração Né? Você tá com o foninho O celular tá no seu bolso O livro tá tocando E você tá fazendo outra coisa Tipo caminhar Então é muito mais difícil Né? Você pode inclusive colocar no seu celular Pra não receber nenhuma notificação Nada pra... Pra te distrair E aí o que que acontece? Você consegue ler um livro inteiro E numa hora e meia E se você acelerar Que é a minha dica anterior Você consegue escutar ela Na metade do tempo ainda Então galera Espero que vocês tenham gostado Se você tiver mais dica Coloca aqui nos comentários Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Coloca aqui no comentário Ah, gostei desse vídeo Faz mais Ou não, putz Achei um lixo Não faz mais não Que não tem nada a ver Beleza? Então é isso galera Um grande abraço A gente se vê na próxima Tchau! Tchau!